Mais um filme aqui no Sites Bahia e é hora de contar mais um super sucesso, porque eu trago só sucessos pra você, é claro, e aí baseado na minha opinião, talvez você decida assistir ou não, talvez você concorde ou não com as minhas opiniões aqui relatadas via áudio. Por favor, comente, comente abaixo, comente abaixo do áudio, ficarei muito feliz se isso acontecer, tá certo? Vou contar agora o filme, o filme Thor, que eu acabei de assistir, o filme Thor, ele é lá de 2013 e eu assisti agora, pela primeira vez em 2019, pra começar a sinopse, o enredo deste filme. É o segundo, é o primeiro filme, já contei aqui, dei 5 estrelas pra ele, ou melhor, dei 6 estrelas, é verdade, me lembrando agora, dei 6 estrelas para o primeiro filme do solo do Deus, o Thor, agora é a vez de contar o segundo. Fiquei na curiosidade aí pra saber qual será a nota deste aqui, tá certo? Segundo o filme, então, do Thor, ele começa há muitos anos atrás, Bor, o pai de Odin, derrotou o exército dos elfos negros liderados por Malekith, que com a ajuda de um elemento chamado Éter, queria fazer o universo voltar a ser o que era antes da sua criação, pura escuridão. Eu, quando ouvia o termo Éter no filme, eu pensava naquele líquido, com certeza, o Éter, talvez você tenha sentido essa mesma sensação, caso já tenha assistido o filme. Um pequeno comentário, um pequeno balãozinho colocado aqui nesta frase. Enfim, pura escuridão, é o que o nosso vilão quer transformar todo o nosso universo. Após derrotar os elfos, Bor ordena que Éter seja enterrado em um local profundo, já que não pode ser destruído. Sem que Bor soubesse, Malekith, seu braço direito ao Grimm e alguns outros elfos escapam. De volta aos dias de hoje, em Asgard, Loki é condenado à prisão perpétua por Odin, após a batalha de Nova York. Gostei dessa prisão perpétua deles, em que o Loki fica preso no próprio castelo, onde pode ser visto, conversado, pode ser conversado com ele a qualquer momento. Interessante essa prisão, mas é a prisão perpétua. Teria que ficar para lá, para todo o sempre, ou até alguém o salvar, como aconteceu no filme. Enquanto isso, Thor e seus amigos combatem os seres de Vanaheim. É a última batalha de uma série para trazer paz para os nove reinos. Em Londres, voltando para a Terra, a astrofísica do primeiro filme, a Jane Foster, que não vê Thor desde os eventos do primeiro filme, dois anos antes, tenta realizar um encontro com um homem chamado Richard, mas é interrompida por sua estagiária, Darcy Lewis. Ela leva Jane a uma fábrica abandonada, onde as leis da física ficam irregulares em alguns pontos. Jane acaba sugada por um vórtice e é levada para o local onde o éter ficou guardado por milhares de anos. Essa cena, essa parte do filme, eu vou contar daqui a pouco, ela integra ou nossos pontos positivos ou negativos. Daqui a pouco eu te conto. O elemento entra em seu corpo e a deixa exponencialmente mais forte que um ser humano comum. Na verdade, qualquer um que tentar chegar nela é eliminado, simplesmente. Ela tem uma proteção dentro dela que impede que qualquer ser, e não é só humano, qualquer ser chegue nela devido a essa força que ela adquiriu internamente. Os osgarianos descobrem que um raro alinhamento dos nove reinos está prestes a acontecer. E nos pontos onde os mundos se tocam, como na fábrica, portais são criados. E aí, na sequência, o Thor resolve voltar para a Terra e buscar a sua amada. E com isso ele é duramente criticado pelo seu pai, que tenta pegá-la para levá-la de volta à Terra e é impedida por esse poder que ela tem. Vou encerrar por aqui então o nosso sinopse, para não contar o filme inteiro para você. Já vou antecipando aqui a minha nota, ela é positiva. Não vou dizer aqui se ela é seis estrelas, mas ela é uma nota positiva, pode ter certeza. O filme vale a pena. Filme Thor então, ficha técnica, lá de 2013, duração 112 minutos. A direção é do Alan Taylor, o nosso elenco traz novamente o Chris Hemsworth, um papel principal muito bem atuado, digamos assim, diga-se de passagem, excelente ator, fez muito bem o papel do Thor. A Natalie Portman é a nossa mocinha da história, nosso amor do deus Thor. O Gênero Ação Aventura, também fantasia, foi lançado no Brasil em 1º de novembro de 2013 e nos Estados Unidos em 8º de novembro também de 2013. E de uma oficial inglês, orçamento 170 milhões e os efeitos especiais realmente necessitam um valor alto. E foi esse, 170 milhões de dólares. Arrecadou a bagatela de 644 milhões de dólares, meu amigo. Tá, então a ficha técnica deste filme. Pra fechar nossos pontos positivos e negativos e também a minha nota, vamos lá. Começando com os pontos negativos, existem alguns fortes aqui no filme, temos momentos forçados. Ah, filme de super-heróis sempre tem, né, aquele momento forçado. Mas aqui realmente, principalmente do meio pra trás, do começo até o meio, temos momentos muito forçados. A própria história, ela é muito surreal, a história poderia ter sido melhor elaborada. Mas enfim, é uma pena. Seria perfeito esse filme não fosse esses momentos forçados. Eles vão muito na contramão da atualidade, né. Atualmente os filmes são mais realistas, eles procuram buscar as ideias mais realistas para que o público se impressione. Quando ele é muito forçado, muitos espectadores, muitos críticos acabam criticando realmente o filme, em vez de verificar os outros pontos. Então, esse aqui é um prato cheio para os críticos, devido à história que poderia ser bem melhor elaborada e os momentos forçados. Mas calma, muita calma nessa hora. Isso não estraga em nada o filme, tá certo? Poderia ser melhor, mas não estraga. Daqui a pouco eu trago os pontos positivos. Outro ponto negativo, a mocinha, a Foster, nossa mocinha da história, ela, que coisa, né, como eu contei antes no enredo, na sinopse, ela, como alguém cai com um paraquedas, ela estava no local certo, na hora certa, ou na hora errada, local errado, e foi abduzida, literalmente, e ganhou aquele poder, que eu já mencionei anteriormente. Muito forçado. Ela seguiu realmente o roteiro, né, para estar lá naquele momento, e não nenhum outro mortal. Ela tinha que estar lá, mas tudo bem. É um ponto que eu enxerguei, vi aqui, e vou contar para você. Estou contando para você aqui nesse filme. Outro ponto negativo, e o último, ufa, eu não gosto. Realmente eu não gosto de trazer pontos negativos de nenhum filme. Preferia trazer só pontos positivos. Mas, infelizmente, eles acontecem, e eu conto eles para você aqui. Lembrando que o objetivo deste link, digamos assim, aqui no meu site, no site do Baialiel, não é trazer a crítica negativa, e sim focando muito mais na positiva. Mas eu não vou aqui falar somente a parte boa da história e esquecer ou ignorar a parte negativa. Vou contar para você exatamente aquilo que eu vi assistindo o filme, e no final a nota, se não há pontos negativos, a nota é máxima. E quando há, ela abaixa um pouquinho. Muito bem. Último ponto negativo, então, é a questão do povo de Asgard, o exército de Asgard, atirando na nave onde os dois filhos estão dentro, os dois filhos do rei estão ali. Está certo que o ser humano tem momentos incríveis, pensamentos malucos, faz de tudo, mas eu não consigo imaginar um rei levando em conta o enredo, levando em conta que é o Odin, o nosso deus Odin, atirar em uma nave em que os seus dois filhos estão presentes. Não cabe na minha cabeça esta possibilidade do rei Odin fazer isto. Mas, enfim, acontece no filme, eles atiram na nave em que os dois filhos, tanto Loki quanto Thor, estão fugindo de Asgard. Então, pontos negativos da história. Pontos positivos. Ah, esses superam em muitos negativos, não tenha dúvida disso. Um deles é os efeitos especiais. Meu amigo, de tirar o fôlego, um filme sobre deuses, um filme sobre o deus Thor, sobre o super-herói, não tem como não ter efeitos especiais, e se você não caprichar, meu amigo, não caprichar nos efeitos especiais, pode esquecer, o filme será um fracasso. E aqui eles capricham. Os efeitos especiais deste filme realmente passam por cima de qualquer ponto negativo desses que eu citei. Pode ter certeza, os efeitos especiais são o motivo deste filme ser o sucesso que foi. Afinal, ele arrecadou, como eu disse, 644 milhões de dólares, sendo orçado em 170 milhões, então foi um sucesso de cinema, apesar de que muitos espectadores saíram do cinema criticando a obra. Eu já vou entregar aqui, ela não é tão boa, na minha opinião, quanto a primeira. Ela é melhor em termos de efeitos especiais, mas a história deixou um pouco a desejar, poderia ser melhor elaborada. Mas os efeitos especiais, realmente, você erra num ponto, mas acerta e muito em outro ponto. É o que acontece aqui neste filme do Thor. Então, parabéns aos criadores dos efeitos especiais. Realmente surreal, algo espetacular. Eu falei antes dos pontos negativos, os pontos, momentos forçados e surreais. Eu uso muito aqui a palavra forçados, item forçados. Quando eu quero indicar que o filme exagerou, eu uso esse termo aí, forçados. Mas a palavra surreal, ela serve tanto no ponto negativo, por seguir ideias muito surreais, quanto nos pontos positivos. Porque os efeitos especiais, meu amigo, são realmente surreais. Parabéns, novamente, aos idealizadores e criadores. Outro ponto positivo, os desentendimentos humanos. Aquela cena em que o Thor discute com o irmão dele, o Loki, você percebe perfeitamente uma coisa que acontece com os seres humanos. Aquele momento em que uma pessoa discute com a outra, a pessoa 1 briga pelos seus ideais, é assim, é assado, a pessoa 2, ela briga pelos seus ideais, não, é assim e assado, é diferente do que você fala. E ali você percebe o conflito. Muitas vezes não há o certo e o errado. Muitas vezes é você aceitar a ideia diferente, é você, baseado nisso, não brigar. Enfim, muitos seres humanos, é fato, fato real, de verdade, brigam por um fato que não é azul, vermelho, branco, preto, verdade e mentira. É diferente. É um fato que, para um ponto de vista é verdadeiro, para o outro ponto de vista é falso, e o seu ponto de vista, aquilo que a pessoa vê é verdadeiro. Então, nesse desentendimento entre os dois irmãos, você percebe muito bem essa questão. Cada um, os dois discutindo, e cada um tem a sua razão. E agora eu vou citar o outro ponto positivo, e o último. Ele, na minha opinião, eu não sei dizer se ele é o maior dos pontos positivos, porque o efeito especial, os efeitos especiais que eu já citei anteriormente, eles são magníficos. Então, eu não sei dizer se esse ponto que eu vou citar agora é melhor do que os efeitos especiais. Mas, enfim, eu vou dar o primeiro lugar para os dois. Tanto os efeitos especiais, quanto esse item aqui, são espetaculares. Ótimas risadas. É isso que eu vou dizer. A parte da comédia, os criadores do filme souberam introduzir a comédia no filme de uma maneira maestral, especial, espetacular. Você dá ótimas risadas, principalmente na parte final do filme. Muito bom. Então, os efeitos especiais e as ótimas risadas que o filme nos traz, eles ficam por cima da parte forçada que eu citei anteriormente. A parte forçada, ela existe, tem que ser citada, mas esses dois itens, as risadas e os efeitos especiais, se sobrepõem, e por isso o filme é especial, é espetacular. Eu não vou dar a sexta estrela para ele, porque os efeitos, os momentos forçados e surreais que eu citei no começo, eles são fortes. Há momentos, principalmente da metade para trás, metade para frente, muito bom de ver, mas a parte de trás tem momentos realmente... Inclusive, eu vi alguém comentando sobre esse filme na internet e a pessoa disse que assistiu meia hora e saiu, não ficou mais assistindo. Perdeu, né? Perdeu, desistiu do filme com meia hora de desenrolar a história, essa pessoa perdeu. Realmente, o começo ele é um pouquinho fraco, mas depois, sem dúvida, o filme fica espetacular. É uma questão se desse para voltar atrás, se os produtores do filme pudessem voltar atrás e refazer o filme, mas não dá. Já foi lançado, enfim, e corrigir esses erros. Mesma coisa os áudios que aqui eu posto, esse áudio aqui que você está ouvindo agora, os demais, já estamos quase em 60 filmes já contados aqui nos sites do Baia Ariel. Se eu pudesse, se eu quisesse, eu posso, se eu quisesse regravar todos eles ou até assistir novamente os filmes para daí fazer um novo áudio, sem dúvida, o áudio ficaria melhor, mas não é esse o objetivo. Todos os áudios aqui são originais, feitos após assistir o filme uma vez, salvo aqueles filmes que eu tenho assistido, que são mais antigos que eu tenho assistido há mais tempo atrás. Mas eu não vou lá rever o filme, não vou regravar o áudio, nenhum áudio foi regravado até aqui, todos eles são áudios originais. O que é interessante também, tem seu ponto positivo fazer isso. Mesma coisa o filme, poderiam ter feito o filme, os produtores assistindo, podiam chamar pessoas para assistir, darem as opiniões, aí baseado nas opiniões poderiam ter refeito, mudado isso, aquilo. claro que no caso dos filmes, fazer isto traduz em custos, claro, mas o filme ficaria perfeito, pena que não dá. Pudesse corrigir aqueles defeitos que eu, o Simples Mortal, assistindo, vi, imagina se pudesse ser corrigido, o filme ficaria perfeito. Mas enfim, não é assim que funciona, e talvez, nada fica para sempre, talvez seja, os defeitos também sejam uma das pérolas, digamos assim, do cinema, nem tudo é perfeito, nós seres humanos não somos perfeitos. E por fim, eu quero trazer um detalhe, não é ponto positivo nem negativo, mas quero dar os parabéns para a Marvel. A Marvel está usando fortemente essa questão das cenas pós-créditos. O meu filho tem oito anos e já sabe o que é isso, já sabe o que é cena pós-créditos. Ele assiste o filme da Marvel, eu também, e espera passar lá os, no caso, se o filme for em casa, você passa ele para frente. Se for no cinema, você fica esperando chegar a tal da cena pós-crédito, porque a Marvel tem muita coisa importante nos pós-créditos. Você precisa assistir para entender. E a Marvel, parabéns, ela consegue fazer os seus espectadores assistirem os seus filmes, faz os mesmos, lerem todos os créditos, lerem todos os créditos, coisa que a maioria não faz. Você acabou o filme, levanta na cadeira e sai do cinema. É assim que funciona. E a Marvel consegue, eu sei, não sei quantos por cento do público ela consegue fazer, ficar lá sentado, aguardando a cena pós-crédito. Mas tenho certeza que muita gente fica lá esperando a cena pós-crédito acontecer. Então, parabéns para a Marvel, uma chamada de marketing espetacular. Faz as pessoas ficarem lendo os créditos porque precisa esperar o crédito passar. E quero contar um segredo aqui para você que está ouvindo este áudio neste momento. Eu sempre fui fã das cenas pós-créditos. Há muitos anos atrás eu assisti alguns filmes que tinham. Na época era raro. Poucos filmes tinham a cena pós-créditos. E como eu sabia que esta possibilidade existia, eu sempre passei, no caso, vendo em casa, passava para frente para assistir e ver se existia. A chance era remota, mas é uma chance realmente possível. E eu ficava passando para frente o filme em casa para verificar se existia cenas pós-crédito. E no cinema eu tinha uma ex-namorada minha, uma vez aconteceu isso, assisti um filme com ela, acabou o filme, começou os créditos, claro, a luz do cinema se liga e as pessoas levantam e saem. Ela também levantou para sair e eu chamei ela, vem cá, vamos esperar um pouquinho, talvez tenha alguma cena pós-créditos. Isso faz nove anos atrás, dez anos atrás, nove, quase dez anos atrás aconteceu isso e eu tentei chamá-la e não deu certo. Ela não quis ficar lá comigo, talvez porque não soubesse dessa possibilidade de ter a cena pós-crédito ou não tivesse nenhuma importância para ela. Então é o segredinho que eu queria contar aqui, eu sempre fui apaixonado pela cena pós-crédito que a Marvel de modo maestral está usando atualmente no cinema. Dito tudo isto, vamos lá, vamos lá, a nossa nota, a nota deste filme, Thor, lá de 2013, a nota, eu não vou dar sexta estrela para ele, simplesmente pelos defeitos que eu já citei. Mas eu vou dar cinco estrelas porque eu já disse várias vezes aqui, se o filme é bom de assistir, esse é o critério para a minha nota. Se ele é bom de assistir, leva cinco estrelas. Se é espetacular, se tem defeitos, aí leva sexta. Como aqui tem defeitos, eu vou rebaixá-lo para a quinta estrela. E quando o filme tem defeitos muito fortes, aí eu acabo baixando para quatro, três estrelas como outros filmes que você já pode ouvir por aqui. Tá certo? Cinco estrelas então para o segundo filme do Thor, lá de 2013. Inscreva-se. Inscreva-se.